E o outro assunto que a gente tem para tratar é como que as pessoas vão ficar ricas com criptomoedas? É possível? É, é possível. Como que você ficaria rico hoje com criptomoedas? É importante a gente separar os tempos, né? Imagina você pegar Bitcoin minerado no seu computador lá em 2010. Que maravilha. Esse tempo não volta atrás. Então não tem como hoje você pensar que vai minerar em casa e vai conseguir as mesmas oportunidades do passado. Enquanto ninguém construiu uma máquina do tempo, isso aí a gente já perdeu. Não tem como. Então hoje, para ficar rico com Bitcoin, ou a gente compra muito Bitcoin, guarda e ganha com a valorização futura dele. Ou a gente é muito bom de trading, mas aí não é uma exclusividade do Bitcoin. Qualquer coisa que você possa fazer trade, você pode ganhar dinheiro. E aí tem um programa de afiliados da Ui, mas também não é onde eu quero entrar no assunto. O programa de afiliados da Ui também pode deixar você rico. Exige esforço bastante, não é para qualquer um. Tem que se dedicar bastante, leva tempo. Mas é possível. Mas com a própria moeda, como que você vai ficar rico com Bitcoin? Hoje é complicado, bem complicado. Porque em 2018, 19, 20, o preço da moeda, não vou dizer que estabilizou, mas está muito parecido. Depois chegou no seu pico em 2017, lá em dezembro. Depois está muito parecido. Ficou entre 15 e 60 mil reais. É, 15 e 60 mil reais. A diferença é grande, né? Mas é que, falando da moeda que a gente, há pouquíssimo tempo atrás, há 3 anos atrás, a gente estava falando sobre mil dólares. E agora, 10 mil, 9 mil, cento e pouquinho. Então, na melhor das hipóteses, nesses últimos 3 anos, quem comprou 10 mil reais em Bitcoin, conseguiu vender a 40, então lucrou 300%. É muita coisa, mas não deixe ninguém rico. Onde estão as oportunidades? Estão nas criptomoedas, que estão num momento parecido com o que era o Bitcoin, lá no passado. Lá em 2010, 2011, 2012. E é por isso que eu falo tanto do LQX. A LQX é uma moeda que, hoje, 15 de junho de 2020, 12h42 da manhã, segunda-feira. Hoje, agora, ela está a 0,87 centavos o preço de compra. É pouquíssimo. E ela estava a 15 centavos há duas semanas atrás. Ou seja, é pouquíssimo, mas era menos ainda. Quem comprou a 15 centavos, olha só. Olha que forte que eu vou falar. Quem comprou essa moeda há duas semanas atrás, vamos botar 3, tá? Há 3 semanas é certo que estava a 15 centavos. Até menos, 14. Quem comprou essa moeda há 3 semanas atrás, já teve mais lucro do que com o Bitcoin nos últimos 3 anos. E eu tenho certeza que o nosso trabalho vai fazer o negócio melhorar muito mais. Tem tanta coisa boa para acontecer dentro aí da organização do LQX, no envolto do LQX, que vai aproveitar o LQX para poder fomentar mercado. Tanta coisa boa está para acontecer. E, consequentemente, a procura pela moeda tem aumentado. As correções que foram feitas no código fizeram com que ela ficasse mais escassa, ficando mais escassa, a oferta da moeda no mercado ficou menor. Então, é mais gente procurando menos moeda, isso tende a aumentar o valor. É só o começo. É o começo de uma escalada que eu acredito que, daqui a alguns meses, as subidas não vão mais ser de centavo em centavo. Vão ser pelo menos de 50 em 50 centavos, talvez de 1 em 1 real. Doido, né? Mas eu acredito mesmo que isso vai acontecer. Então, o LQX, sim, tem o poder de deixar alguém rico. E aí, o segredo para você é aquilo que eu falo sempre. Pegue uma quantia que você sabe que, se tudo der errado, você não vai se afundar, você não vai se desesperar, você não vai morrer de fome. Mas é aquela quantia que você sabe que, se por acaso der certo, e a tendência é que der certo, isso vai mudar a tua vida. A linha é muito tênue, tá? Não faça nenhuma bobagem. Mas não seja tão econômico a ponto de comprometer o teu futuro, que poderia ser muito bom se você tivesse sido um pouquinho mais corajoso. Eu acho que Bitcoin não deixa ninguém mais rico. Mas o LQX, com certeza, com certeza, há muitos vai deixar. Eu sou suspeito a falar, né? Mas pode ser você também.